Nosso comboio agora está completo. De longe avistamos uma cadeia de dunas, perdidas numa praia deserta. Raízes fossilizadas, esculpidas por centenas de anos pela chuva e pelo vento, atestam a virgindade da região. Ao lado da duna, uma lagoa de água doce convida para o mergulho. Mas atenção, não mergulhem assim, sem antes saber a profundidade. Os carros sobem a duna e a brincadeira recomeça. Ficou com vontade? Quer saber como é? Então vamos lá! Neste cenário de paisagens mágicas, refúgio de inúmeras espécies, é preciso preservar. A carroça parece uma miragem, mas é bem real. De dentro dela surge um caçador. E na gaiola de ferro, o indefeso tatu não tem mais forças para lutar. Atenção, a caça de animais silvestres é crime em todo o Brasil. E quem for pego, paga uma multa pesada. E pode passar de seis meses a um ano na prisão. Os kitesurfistas aproveitam para acabar o dia do jeito que mais gostam. No mar. E no ar. O dia vai indo embora. E na escuridão da noite, é difícil encontrar o caminho. De repente, uma tempestade de areia e imensas dunas barram nosso caminho. Ficamos atolados. Na ventania, a areia pode rapidamente encobrir os carros. O jeito é todo mundo empurrar. E depressa! O trabalho de equipe dá certo. E um jegue mostra o caminho para a segurança da praia. No terceiro e último dia de viagem, novas emoções nos esperam. Seguimos por praias desertas. Além da beleza, a região também é rica em petróleo. Mas o combustível da nossa aventura é a descoberta de lugares radicais. Demais, hein? Show de bola! Estamos num lugar conhecido como Dunas do Rosado. Montanhas de areia. Um parque de diversões. A viagem é boa, mas apertada. Os surfistas avistam algumas ondas e querem tentar de novo. Dessa vez, o mar não ajuda. E quem aproveita é o pessoal do katsu. A onda é pequenininha, né? Mas como a gente está desbravando, então, cada ondinha vale a pena experimentar, né? O sertão vai virar mar. E o mar vai virar sertão. A profecia se realiza na praia do Morro Pintado. A vegetação típica do semiárido encontra as ondas do mar. Uma paisagem que parece sair da imaginação. O que é isso? Uma pescaria inusitada. Uma bomba de sucção artesanal serve para capturar... Chama corrupto. O corrupto, no caso, é um crustáceo, utilizado como isca pelos pescadores. E não é que é difícil pegar um? Nossa viagem vai chegando ao fim. Mas ainda dá tempo de curtir um esqui de areia. Uma escultura de pedra natural marca a divisa com o Ceará. E o fim da nossa expedição radical. O litoral brasileiro tem ao todo 9.198 quilômetros. Nós percorremos apenas 300. Imagine, neste verão, o que há para fazer nos outros 8.898. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, informa que faz fiscalizações periódicas na região, onde nossa equipe encontrou o caçador de tatu. E que pelo número 0800 61 80 80, qualquer pessoa pode fazer denúncias de agressão à natureza. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, autorize as questões de agressão à natureza. Música